Você saberia me responder quanto tempo leva para uma pessoa ficar rica? Deixe seu comentário dizendo quanto tempo você acha que leva. Bem, eu acredito que não seja necessário muito tempo. Apenas siga as dicas valiosas neste vídeo e tenho certeza de que isso reduzirá 1020 ou até mesmo 30 anos de aprendizado sobre dinheiro. Primeiramente, me fale mais sobre você. Por acaso, você sabe responder por que algumas pessoas conseguem ficar ricas e outras, mesmo querendo muito, nunca conseguem? Pense nisso. A resposta é simples. Tudo está relacionado à maneira como cada um de nós pensa sobre dinheiro. É algo que está armazenado em nosso subconsciente. Mesmo se alguém for muito bom profissionalmente, se a maneira como pensa sobre dinheiro não estiver configurada para o sucesso, ficar rico será difícil. E se isso acontecer, é possível perder tudo o que foi alcançado rapidamente e você pode estar se perguntando. E agora, estou condenado a viver na pobreza pelo resto da minha vida por causa dos meus pensamentos? A resposta é não. Podemos fazer alguns ajustes para mudar nossos pensamentos e ações para alcançar o sucesso financeiro tão almejado. Bem-vindo ao meu canal. Hoje, vou ensinar-lhe como ter uma mentalidade próspera. Mudando sua mentalidade, você pode mudar toda a sua realidade financeira. Para aqueles que já conhecem nosso nível de conteúdo, por favor, clique no botão de curtir. E para aqueles que ainda não me conhecem, por favor, inscreva-se no canal. Este já é o terceiro vídeo em que falo sobre riqueza. Eu recomendo fortemente que você assista os outros dois imediatamente após este. Preste muita atenção porque este conteúdo é muito valioso. Vamos continuar. Estava falando sobre mentalidade. Certo, é isso. Se a forma como você vê o dinheiro em seu subconsciente não estiver programada para o sucesso, tudo o que você aprender, conhecer ou fazer não importará muito. Influências da infância moldam nossa visão financeira e podem levar a pensamentos e hábitos prejudiciais. A solução é trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos que nos levem ao sucesso financeiro. Mudar nossa mentalidade é o primeiro passo na construção de uma base sólida para a prosperidade. A maioria das pessoas ricas pensa de forma semelhante. Eles têm uma maneira completamente diferente de pensar em comparação com aqueles que não têm dinheiro. A maneira como pensamos influencia nossas ações e, consequentemente, nossos resultados. Se adotarmos a mentalidade de pessoas ricas e agirmos dessa forma, também podemos nos tornar ricos. Apenas copie sua maneira de pensar e transforme-a em ações concretas para alcançar o sucesso financeiro. Se alguém ganha muito dinheiro sem estar internamente preparado para isso, é provável que sua riqueza não dure muito tempo. Muitas pessoas simplesmente não têm a capacidade interna de ganhar e manter grandes quantias de dinheiro e enfrentar os desafios que o sucesso traz. Essa é uma das razões pelas quais elas não se tornam ricas. A verdadeira riqueza vai além dos números na conta bancária, reside na mentalidade de prosperidade cultivada ao longo do tempo. Um exemplo disso são os ganhadores de loteria. Pesquisas consistentemente mostram que, não importa o tamanho do prêmio, a maioria dos vencedores retorna ao seu estado financeiro anterior. Isso porque eles não conseguem gerenciar grandes somas de dinheiro. Eles começam a gastar de forma imprudente e, após alguns anos, estão de volta à mesma situação de antes. E acredite ou não, muitos deles voltam pior, com inúmeras dívidas. Por outro lado, aqueles que se tornam ricos por seus próprios esforços geralmente fazem o oposto. Se perdem sua fortuna, muitas vezes a recuperam rapidamente. Isso acontece porque eles podem perder o dinheiro, mas não perdem o ingrediente mais importante do sucesso, a mentalidade de riqueza. Independentemente dos seus resultados, seja em abundância ou escassez, positivos ou negativos, sempre lembre que o mundo ao seu redor é um reflexo do seu mundo interno. Se as coisas não estão indo bem em sua vida externa, é porque algo não está indo bem em sua vida interna. Transformar a mentalidade em relação ao dinheiro é o caminho para mudar não apenas a realidade financeira, mas também a qualidade geral da vida. Como é formado o modelo de dinheiro? Consiste nas informações ou programação que a pessoa recebeu no passado, principalmente quando criança. Quais foram as principais fontes dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura. Essas são as principais, mas a lista é extensa. Reconhecer essas fontes e reprogramar conscientemente nossa mentalidade é o primeiro passo para construir um modelo de dinheiro voltado para o sucesso e prosperidade duradoura. As crianças não nascem sabendo como lidar com o dinheiro. Elas aprenderão isso ao longo do tempo. Desde a infância, somos ensinados a agir de certa forma em relação ao dinheiro e esses ensinamentos se tornam hábitos automáticos que nos guiam ao longo da vida. a menos que intervenhamos para mudar esses padrões em nossa mente. Tomar controle consciente desses padrões é essencial para moldar um futuro financeiro próspero. Cada um de nós tem um modelo de dinheiro no subconsciente que, mais do que qualquer outra coisa, molda nosso futuro financeiro. Esse modelo é como nossa programação mental, um conjunto de crenças armazenadas no subconsciente que influencia como lidamos com o dinheiro. reconhecer e modificar essa programação é a chave para transformar nossas finanças e construir uma base sólida para o sucesso. Se você realmente decidiu assistir a este vídeo até o fim, significa que você realmente quer mudar sua vida e para ajudá-lo. Há uma fórmula essencial que determina como criamos nossa realidade financeira. Chamamos isso de processo de manifestação, que acontece da seguinte forma. Pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Mas de onde vêm os pensamentos? Pensamentos vêm dos arquivos de informações armazenados em nossa mente, principalmente relacionados à nossa visão financeira. Se nossos pais eram gastadores ou poupadores, isso influencia como lidamos com o dinheiro hoje. Estar ciente desses padrões familiares é o primeiro passo para quebrar ciclos financeiros negativos. Isso é verdade e você precisa prestar atenção. Com o dinheiro, eles podem deixar traumas que se transformam em crenças negativas no subconsciente, afetando nosso sucesso financeiro. Reescrever essas experiências com uma perspectiva positiva é essencial para liberar o potencial financeiro para mudá-lo. Adotar novas maneiras de pensar sobre o dinheiro é crucial. Todo pensamento é uma semente plantada no jardim da nossa realidade financeira. Escolha as sementes que levarão à prosperidade florescendo. Cultivar uma mentalidade positiva é regar essas sementes para um crescimento financeiro saudável. Pessoas ricas acreditam que têm controle sobre suas vidas, enquanto pessoas pobres veem as coisas como além do seu controle e evitam culpar os outros. Reclamar também é prejudicial. A verdadeira liberdade financeira começa com a liberdade da programação inconsciente. Nossos pensamentos e padrões mentais podem nos levar à felicidade e ao sucesso ou simplesmente nos afastar da riqueza. Portanto, escolher sabiamente nossos pensamentos e crenças é crucial, pois atrai mais negatividade. A mudança começa quando decidimos ser os arquitetos da nossa própria fortuna, focando em pensamentos positivos e afirmando eu crio meu próprio sucesso financeiro. Autenticidade e responsabilidade são as chaves para abrir as portas da prosperidade. Pessoas ricas entram no jogo financeiro visando ganhar. Pessoas pobres entram no jogo financeiro para não perder. Indivíduos com uma mentalidade pobre associam pobreza a ter apenas dinheiro suficiente para pagar as contas. Vamos relembrar a lei da intenção. Se sua intenção é ter apenas o suficiente para cobrir as despesas, é exatamente isso que você vai alcançar, nem um centavo a mais. A questão se resume a isso. Se seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. No entanto, se seu objetivo é se tornar rico, é provável que você alcance uma situação confortavelmente rica. Se você mirar nas estrelas, pelo menos chegará à lua. Pessoas com uma mentalidade pobre desejam ser ricas. Pergunte às pessoas se elas gostariam de ser ricas. Elas dirão, claro. A verdade, no entanto, é que quase todas elas não desejam riqueza porque abrigam muitas crenças negativas em seu subconsciente. Elas dizem que há algo errado em ser rico, o que significa que essas pessoas têm ideias muito contraditórias sobre riqueza. Por exemplo, elas dizem ter mais dinheiro tornaria minha vida muito mais divertida. Mas elas também dizem sim, mas eu teria uma qualidade de vida pobre. Elas apontam várias razões para explicar por que se tornar rico e ser rico poderia ser problemático. Consequentemente, elas nunca têm 100% de certeza de que querem fazer fortuna. Pela lei da atração, você sempre recebe o que deseja, o que deseja em seu subconsciente, não o que diz querer. Se você não está conseguindo a riqueza que afirma desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque em primeiro lugar, no fundo, você não quer realmente. Em segundo lugar, você não está disposto a fazer o que é necessário, decidir e eliminar todas as outras alternativas. Pessoas ricas pensam amplamente. Pessoas pobres pensam de forma limitada. A palavra-chave é valor e é crucial conhecer os quatro fatores que determinam seu valor no mercado. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. O fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é quantidade. Outra maneira de expressar isso é quantas pessoas você atende ou alcança. Há instrutores que preferem ensinar intensivamente a um pequeno número de pessoas, mas nossas vidas não são apenas sobre nós. Uma boa definição de empreendedor é alguém que lucra resolvendo os problemas de outras pessoas. Você prefere resolver problemas para mais pessoas ou para menos pessoas? Se você respondeu mais, precisa começar a pensar de forma ampla e decidir atender a um grande número de pessoas. Milhares, milhões. O resultado disso é que quanto mais pessoas você ajudar, mais próspero você será no final. Leis essenciais do pensamento Pessoas ricas focam na compensação. Pessoas pobres focam no risco. Não estamos falando de pensamento positivo, mas da perspectiva habitual através da qual uma pessoa vê o mundo. Uma parte significativa das pessoas com uma mentalidade pobre toma decisões inspiradas pelo medo. Suas mentes estão constantemente procurando o que está errado ou poderia dar errado em qualquer situação. Sua programação mental é e se não der certo? Ou mais frequentemente isso não vai dar certo. Aqueles com uma programação mental para o sucesso têm mais probabilidade de assumir riscos. Eles acreditam que podem recuperar seu dinheiro se algo der errado. A expectativa de pessoas com uma mentalidade pobre por outro lado é falhar. eles carecem de autoconfiança e acreditam que se não tiverem sucesso em suas ações será um desastre. E como eles veem principalmente obstáculos geralmente não estão dispostos a assumir riscos mas sem risco não há recompensa. Estar aberto a aceitar riscos não significa necessariamente esperar semanas, meses e até anos pensando no que fazer. E quando você decide a oportunidade desapareceu. Pessoas ricas também entendem que é impossível ter todas as informações antecipadamente. Então eles se preparam da melhor forma possível no menor tempo possível agem e se corrigem ao longo do caminho. Pessoas com uma mentalidade pobre não confiando em si mesmas e em suas habilidades acreditam que precisam saber tudo antecipadamente o que é praticamente impossível. Enquanto isso elas não fazem nada. Repita algumas vezes a ideia simples que muitas pessoas com uma mentalidade pobre têm sobre os ricos como se acreditassem que os ricos são responsáveis pela situação difícil em que se encontram. Se ao longo da sua vida você foi informado de que pessoas ricas são desonestas indignas e desprezíveis é precisamente porque você aceita essa ideia que você não tem dinheiro. 98 de cada 100 homens ricos são honestos e é por isso que são ricos. É por isso que outros confiam neles com dinheiro. é por isso que eles empreendem grandes empresas e se tantas pessoas confiam em alguém é porque essa pessoa deve realmente ser confiável. Este tópico no meu canal está longe de acabar. Ainda tenho muito conteúdo valioso para compartilhar com você mas é impossível cobrir tudo em apenas um vídeo. Portanto estarei esperando por você na parte 4 da nossa série sobre riqueza. Para eu saber que você é uma pessoa persistente que assistiu ao vídeo até o fim por favor comente. O segredo da riqueza é ter uma mente milionária. Agora o primeiro vídeo onde falei sobre riqueza está aparecendo na sua tela. É um vídeo que você certamente vai gostar. Se você já assistiu assista ao vídeo número 2. Se você também assistiu assista ao vídeo onde ensino como prosperar de acordo com os ensinamentos bíblicos. Compartilhe este vídeo com dois amigos porque a parte 4 da nossa série está chegando em breve no canal. Até lá. Tchau.